E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem tá falando não é o Ameba E sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente tá gravando um vlog, a Amebinha tá vindo aqui me buscar A gente tá indo lá na Calumbo Comprar, ou pelo menos olhar um monitor pra comprar A gente tá precisando de um monitor E é isso, ele tá vindo aqui me buscar, agora ele vai chegar por ali, assim ó E aí a gente vai lá, e aí a gente passa tudo aqui pra vocês Tá de máscara, Amebinha Primeira vez que eu vencer de máscara E aí, esse shirt é meu, né? Não O cara tá querendo roubar meu shirt E a máscara me roubou Não, eu roubei não Caralho Essa aqui, ela vem nova e ela vem revendada, se liga Caralho, aí jogou o fim, né? É, ela vem nova e já veio, provavelmente até usada Pra alguém que tem corona O moleque tá me vendendo de 1.800 é isso aqui, ó Brabo, né, velho? O monitorzinho, ó Mas será que isso aqui rola, velho? Ó Isso aqui é quantos hertz será? Tem que ver, tem que perguntar pros caras Mas vamos comprar o que a gente veio comprar? Fodei, qual que é? Aquele? Não, a gente veio comprar um adaptador Não, meu, o monitor Ó, galera, a chama aqui Vai levar pra uma pecinha? Ah, velho, tá muito caro, mano 49, o monitor já é 600, sabe? Compensa mais o monitor Tu tá querendo gastar Tu tá querendo gastar Nós estamos aqui hoje Na verdade, a gente tá aqui Porque eu pegava a gente pra casa amanhã E a gente tá muito viciado em pod E, mano, a gente vai ter que comprar um adaptador Pra poder ligar um monitor no videogame Que é aqueles monitores antigos que não tem coisa HDMI, sabe? Então a gente veio aqui comprar esse adaptador E aí o Full também tava querendo comprar um monitor Que ele viu na internet E aqui tá quase o mesmo preço E pra poder já usar ele hoje Então a gente já compra aqui Na verdade, não sei se ele vai comprar, né? Se é coisa dele, não tem nada a ver comigo Só tô registrando Olha o comércio de slime, cara O que que tá acontecendo Que esse comércio É uma coisa inacreditável O tamanho Dos baldes de slime, cara O tamanho disso Qual que é o preço? 40 real Um balde de slime Meu apelido é por causa desses negócios aqui Tinha um que se chamava Amoeba Não tem nenhum aqui, mas Por isso que é amoeba O açaí de banana é bom? Mano, você já tomou açaí tradicional? É muito ruim Não, não Não, não É normal É aquele ameus desse? É Esse não é aquele açaí sem goji, nada Não, é esse aqui, mano Zeraçu Eu falei, quanto? 397, né? Mas é par Ai, véi, sério? Uhum 398, não vai ser 398 394 394 394 Não, é 300, né? Esse aqui é 400 gramas É 344 344 Muito menos, véi Acabou de acertar 940 Não acredito Levou um quilo de açaí pra cá Que graça Conseguiu tirar alguma coisa boa? Mano, tem um monte de cara voando, véi, que doido, segura aqui Bom, galera, a gente voltou lá da Calunga E acho que acabou o dia A gente acordou tarde, então a gente ficou até tarde jogando o quad Foi por isso que a gente foi pegar, né? Já foi por isso que a gente tava viciado E agora eu tive a ideia de tentar fazer a melhor foto que dá pra fazer aqui nesse parquinho Vou pensar alguma coisa O sol já se pôs, a luz tá acabando Mas vamos ver se a gente consegue tirar alguma foto boa aqui no parquinho O desafio é o seguinte A gente tem que tirar a melhor foto que a gente conseguir aqui nesse parquinho Eu contra você e a galera vota Pode ser da lua? Hã? Pode ser da lua? Vai, cada um tem 5 minutos Você dá pra ver pelo contador? Enfim, galera, então vai começar Vou começar tentando aqui tirar alguma foto nesse parquinho sem luz Cara, a luz acabou, mano Faz dois segundos que eu gravei e já acabou a luz E o FUVU tem a vantagem de estar antes, depois de mim Ver as ideias que eu vou ter e melhorar elas Como também tem a desvantagem da luz, né? Mas vamos ver o que eu consegui fazer Com excelentes, não pode trocar nada É esse aqui, vamos lá Tem que explorar agora, galera Tem que explorar Escuro pra caramba Tá com o manual Ai, caralho, cadê a lua? Isso não é uma boa foto Porque é uma boa foto, pois é a questão, né? É que a cada 10 segundos tem que aumentar o ISO Né? Fazer uma coisa Olha, e haja luz Deixa eu ver Mano, não tô conseguindo Véi, que raiva desse foco manual, mano Por que que você deixa o foco manual? Ué, é try hard, né, véi Que é próprio leixo Que é errado Vez do FUVU agora, galera Vamos lá Ai Que é isso que eu vou deixar aquele dia